Agora atenção a essa notícia que saiu logo pela manhã desta segunda-feira. É uma notícia publicada pelo jornalista Valdo Cruz, comentarista de política e economia da Globo News, que cobre os bastidores dessas duas áreas há mais de 30 anos de experiência, o Valdo. E ele trouxe aqui uma notícia que a gente precisa aprofundar com o nosso comentarista de economia, e o Gustavo do Vale amanhã, terça-feira, todas as terças o Gustavo participa aqui comentando sobre política e economia, que é a questão do governo, que ele pode anunciar já nesta segunda-feira um programa, que chamaria o programa Desenrola, para perdoar dívidas de até 100 reais das pessoas. Os detalhes do programa ainda não foram anunciados, mas a questão é que mais de 3 milhões de brasileiros têm débitos nesse valor, segundo o governo federal. A iniciativa pode ser anunciada após a reunião do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e também o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. No encontro deve ser decidido também o modelo final do programa para garantir os carros mais baratos no país, que teve algumas mudanças aí e que o governo pretende ter alguma taxação. A gente vai aprofundar sobre esse tema mais à frente. Falando especificamente do programa Desenrola, o ministro Rui Costa diz que a ideia é perdoar as dívidas de até 100 reais desde que os credores decidam aderir ao programa. As informações iniciais dão conta aí que tudo será opcional, não será obrigatório, e o credor que aderir deverá perdoar dívidas de até 100 reais e terá o direito a acessar o fundo garantidor para receber outras dívidas nas quais ele deterá e dar os descontos. A grande questão aqui nesse caso é que apenas os bancos serão obrigados a desnegativar os consumidores com dívidas até esse valor para participar do programa. No entanto, as varejistas e empresas de água e luz que detêm a maior parte das dívidas, maior parte desses 3 milhões de pessoas que têm dívidas de até 100 reais e estão negativadas, essas empresas de água, luz, varejistas, elas não serão obrigadas a dar esse perdão. O aplicativo do programa deve ficar pronto entre agosto e setembro, mas o projeto será enviado ao Congresso nos próximos dias. Se aprovado, o credor que aderir já poderá garantir o perdão de dívidas de até 100 reais. Então aí é uma contradição muito grande, a gente precisa ver como que o governo vai anunciar esse programa, os detalhes dele, segundo aqui a reportagem do G1, esse anúncio deverá acontecer ainda nessa segunda-feira, mas se a pessoa tem dívidas de até 100 reais e as empresas não irão desnegativar o nome dessas pessoas ao acesso à crédito, não faz muito sentido, né, João? Parece mais uma política na área econômica do governo, apenas políticas eleitoreiras, políticas populistas, como foi a questão do carro que foi anunciado. Exatamente, Paulo. A questão dos carros mais baratos também, tem informações aqui de que está tendo ainda alguma dúvida de como que haverá a compensação aí para a renúncia fiscal que será dada às montadoras. De acordo com números do governo federal, o prejuízo aí, o montante que o governo deixará de arrecadar vai ser quase que na casa de 1 trilhão de reais, 900 bilhões de reais, então, assim, é algo muito grande. E a última proposta do Ministério da Fazenda é voltar ainda neste ano com a reoneração do diesel prevista para 2024. É outra questão que a gente não entende. Vai baratear carro, um carro popular aí de 60 mil reais, para quem ganha 2, 3 salários mínimos, será que a pessoa vai ter condição de comprar um carro de 60 mil reais? É porque a gente sabe que, dentre as coisas necessárias, o carro é a coisa menos necessária, menos prioritária aí, na questão da ordem de consumo dessas famílias, né? E se vai reonerar o diesel, como que quer abaixar a taxa de juros? Fica falando aí do Banco Central, questão da taxa Selic aí. A gente sabe que a reoneração do diesel, ela impacta diretamente na inflação, na alta dos custos dos alimentos. Então, são questões aí que a gente precisa aprofundar amanhã com o Gustavo, mas que já deixa esse alerta, né, João? É só um... Assim, a meu ver aqui, a princípio, informações iniciais, ainda não foi divulgado nada a respeito de forma oficial sobre esses dois programas, mas é algo que a gente vê que é muito... Que talvez não vai ter aí nenhum resultado esperado pelo governo federal, que é principalmente o incentivo à indústria.